Por favor! Por favor! Ai meu braço! 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 Ai por favor! Cala a tua boca! Cala a tua boca! Cala a tua boca! Para de lá pra ela! Eu vou fugir mais! Eu quero que ele olhe na minha cara! Olha aqui ó! Olha aqui quem é! Tá vendo né? É o menor cerebral que eu acho! Porque ele tá mexendo não! Vai passar 2 vezes a gente roubar. Pra gente em mulher! Às vezes a gente tá olhando aí ó! Ai meu braço! 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 Cadê a polícia? Obrigado.